Boa tarde pessoal, tudo bem com vocês? Olha como o brasileiro é criativo O ônibus quebrou, não tinha guincho Olha aí, o rapaz transportando o ônibus Com a caçamba pasculhante, olha aí De Espinosa até Pagiú Olha aí, meu amigo Silvano Eita Silvano Vamos arrastar no oibão aí Se precisar de guincho, nós faz um guincho Tá vendo? Olha o cambão lá Vai arrastar o moleque Tá vendo? Olha o mano aí, manda um joinha, mano Olha o amigo nosso aí, olha O bichão tá indo Tá levando Olha aí, a caçambona é arrasta mesmo Amarradorzão e vazão que o bicho leva Salvadorzão e vazão que o bicho leva Obrigado.